Com esse vídeo eu vou economizar meses, se não anos, da sua vida. Essa aqui é pra guardar no coração, na memória e aplicar na vida pessoal. Vem bomba, vem Luísa Sincerona, então já deixa seu like aqui porque esse vídeo vai te ajudar. E compartilha com a sua amiga porque vai ajudar ela também. Então vamos lá, você tá saindo com um cara, começando a conhecer ali e esse cara fala o que pra você? Não sei se eu quero um relacionamento agora, meu momento de vida, um projeto, um plano, minha viagem, meu trabalho, meus filhos, minha ex-mulher, meu relacionamento anterior, eu tenho trauma, o momento, meus amigos, ou a viagem pra Salvador, ou o verão europeu. Sei lá o que ele tá te falando, mas o fato é que ele não tá querendo, ele falou que não quer. Luísa, mas as atitudes desse homem mostram que ele quer sim, ele me liga, ele me leva pra eu conhecer a família dele, todo fim de semana a gente se encontra, tudo a gente faz junto. Entenda o seguinte, um homem que tá traumatizado não é você que vai tirar o trauma dele. Especialmente se você identificar que ele tá traumatizado de relacionamentos anteriores, não é você que vai tirar o trauma dele. Cada pessoa tem o seu tempo de despertar, cada pessoa tem que cuidar das loucuras que tem na cabeça, né? Cada um tem as suas mazelas internas, as suas dúvidas, os seus medos e cada um é responsável por resolver isso aí. Você não consegue resolver o do outro e o outro não consegue resolver aquilo que é seu. O melhor que você pode fazer quando um homem te fala que ele tá traumatizado, que ele não sabe, que ele não tá pronto, que não sei o que, que é maravilhoso, tá com você, é incrível, que delícia, te adoro. Mas não quero relacionamento, porque ainda, porque quando começa com esse nhenhenhen, a melhor coisa que você pode fazer, atenção, atenção, atenção grande aqui na tela. A melhor coisa que você pode fazer é acreditar no que esse homem tá falando. Acredite, o que ele tá te falando é, eu não dou conta de resolver esse negócio que tem dentro de mim agora. Não dou conta, não tô pronto e não quero. É isso que ele tá te falando. Tenho trauma, não dou conta, não quero e não vou resolver isso agora. Tenho ex-mulher, tenho filho, não quero, não vou, não vou resolver, agora. E agora, porque daqui a pouco isso pode mudar. Isso pode mudar, tá? Então, ouça esse homem e segue com a sua vida pra frente. Porque senão você vai perder dois meses, três meses, quatro meses, eu já vi anos nessa história. Esperando porque a relação é boa, é legal, não sei o que lá, mas ele não te assume. Ele simplesmente não te assume. Por mais legal que possa ser a relação, você fica com aquele incômodo aqui dentro falando, mas e aí, gente? É namoro, não é? Convido pro casamento, convido pra viagem. Não é assim que funciona? Então, acredite e siga com a sua vida. Se posicione e fale pra ele. Olha só, nesse momento, eu tô buscando alguém que queira estar 100% comigo. E eu tô percebendo que não é o seu caso. Porque você tá dividido. Você, hora traz essa questão, hora você traz outra. E eu vi que você desmarcou comigo em razão do que aconteceu. E eu tô vendo que eu não sou uma prioridade. Quero ser prioridade na vida de alguém, porque eu vou fazer essa pessoa ser prioridade na minha vida também. Eu quero estar com alguém que queira muito estar comigo. Não precisa falar isso tudo, né, gente? Porque senão o discurso fica de 5 minutos aqui, igual meu filho. Não precisa ser assim. O que eu quero que você entenda é a mentalidade. Você não pode aceitar menos do que você merece. Esse cara não é cafajeste. Ele só tá vivendo um momento que ele precisaria de uma terapia. Mas você não tem como convencer o cara a fazer uma terapia. Tá entendendo? A gente, quando tem uma questão aqui, a gente vai lá na terapia e conta pro nosso terapeuta, né? Os homens não frequentam tanto terapia, assim. Eles não curtem muito essa parada, né? Você perceber que se eu fizesse uma estatística, se a gente pudesse ter aqui uma estatística, mulheres vão muito mais, cuidam muito mais desses aspectos internos do que os homens. Não é verdade? Então, não tem o que você fazer sobre isso aí. Não tem como convencer o cara, não tem como abrir a cabeça dele e botar um monte de coisa lá dentro. Não tem como. Então, o melhor que você pode fazer é se posicionar. Porque quando você se posiciona, esse homem pensa o quê? Uau, que mulher incrível. Ela sabe o que ela quer. Eu não tô, essa mulher incrível, eu adoraria estar com ela se eu estivesse no momento de estar com ela. Não tô nesse momento. Tá entendendo? Então, mas o que pode acontecer é que quando chegar o momento dele de estar no relacionamento, quando ele decidir, agora eu quero sossegar, agora eu quero resolver meu trauma, agora eu quero diminuir meu ritmo no trabalho, agora meus filhos cresceram, sei lá o que passou na vida dele, e ele fala assim, eu quero sossegar, quem foi uma mulher incrível que... E ele vai lembrar de quem? De você, aquela mulher que se posiciona, que sabe o que que é, e que não tem tempo a perder não, e que ela segue com a vida dela. Então, quando você se posiciona, quando você mostra o que você busca, quem você é, e pra onde você tá indo, você aumenta as suas chances. E não é garantia, tá gente? Nada aqui no meu canal, assim, faça isso que toma uma pílula mágica, isso não vai acontecer, tá bom? Aqui a gente fala de probabilidade, a chance aumenta ou a chance diminui, ok? É isso que você pode fazer, você pode ter estratégias, comportamentos estratégicos, que vão te ajudar, que vão aumentar as suas possibilidades, garantia, né? Nem Deus tá dando, hein? Então, vamos lá, acredite no que esse homem tá falando, siga com a sua vida, adiante, e encontre o próximo, o próximo que vai querer muito estar do seu lado, que esse é o homem que você merece. Vamos viver relacionamentos inteligentes, seja uma mulher inteligente, e que age estrategicamente, pra conquistar o que você deseja. Deixa seu like aqui pra mim, e comenta se você gostou. Compartilha com a sua amiga, que tá aí, só sendo enrolada, pelo boy. Compartilha lá que ela vai gostar. Um beijo, e eu te vejo no próximo vídeo. E aí